Olá pessoal, o meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta bolsa sacola para vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula. Eu vou passar a medida. Aqui nós temos 39 centímetros por 36 centímetros a base 4 centímetros por 36 centímetros e a alça 9 centímetros por 47 centímetros para esta peça nós vamos utilizar o Barroco Maxcolor 6 fios ele vem com 452 metros 400 gramas o tex 885 ele é um fio 100% algodão a cor dele é a 2500 água e uma agulha de crochê número 3,5 vamos fazer 49 correntinhas 1 1 2 3,4 5,6 aqui eu tenho 49 correntinhas vou segurar na última correntinha vou fazer uma correntinha vou fazer uma correntinha um ponto baixo na correntinha que eu segurei e mais um ponto baixo e agora vamos com um ponto baixo em cada correntinha vamos com esses pontos até o final da carreira no final da carreira no final da carreira na última correntinha vou fazer três pontos baixos no mesmo lugar e agora vamos com um ponto baixo em cada ponto baixo e nós vamos com esses pontos até o final da carreira no final da carreira vamos encerrar com um ponto baixíssimo vou puxar o fio vou entrar aqui e aqui e vou fazer o ponto baixíssimo nesta carreira eu tenho 100 pontos baixos na primeira correntinha eu fiz três pontos baixos no mesmo lugar e na última correntinha eu também fiz três pontos baixos no mesmo lugar e aqui no meio eu tenho 47 pontos baixos deste lado e deste lado então no total aqui eu tenho 100 pontos baixos vou fazer uma correntinha um ponto baixo no mesmo lugar no segundo ponto baixo vou fazer três pontos baixos no mesmo lugar e no terceiro ponto baixo dois pontos baixos no mesmo lugar aqui eu tenho sete pontos baixos e agora vou com um ponto baixo em cada ponto baixo nós teremos nós teremos aqui no meio 47 pontos baixos no final da carreira aqui eu tenho três pontos baixos no primeiro ponto baixo vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar no segundo ponto baixo três pontos baixos um dois três pontos baixos no mesmo lugar e no terceiro ponto baixo dois pontos baixos no mesmo lugar e agora vamos fazer 47 pontos baixos no final da carreira vamos encerrar com um ponto baixíssimo vou encerrar neste ponto baixo olha gente aqui eu fiz a correntinha e aqui no ponto baixo no primeiro vou passar a argolinha vou puxar o fio vou entrar aqui e aqui e vou fazer o ponto baixíssimo nesta carreira eu tenho o total de 108 pontos baixos vou fazer uma correntinha um ponto baixo no mesmo lugar um ponto baixo sozinho dois pontos baixos no mesmo lugar um ponto baixo sozinho dois pontos baixos no mesmo lugar um ponto baixo sozinho e dois pontos baixos no mesmo lugar aqui eu tenho 11 pontos baixos e agora vamos com 47 pontos baixos um ponto baixo em cada ponto baixo no final da carreira aqui na carreira de baixo eu tenho sete pontos baixos no primeiro ponto baixo vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar um ponto baixo sozinho dois pontos baixos no mesmo lugar um ponto baixo sozinho dois pontos baixos no mesmo lugar um ponto baixo sozinho E dois pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, eu tenho 11 pontos baixos. E agora, vamos fazer 47 pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto baixo. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo, vou passar a argolinha, vou puxar o fio. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar na argolinha de trás do ponto baixo. Vou entrar aqui na argolinha de trás, onde saiu o fio aqui, e vou fazer o ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo, no próximo ponto baixo, pegando na argolinha de trás. Nós vamos fazer, nesta carreira, 116 pontos baixos, pegando na argolinha de trás. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, vou entrar aqui e aqui, e fazer o ponto baixíssimo. Vou caminhar com outro ponto baixíssimo, no próximo ponto baixo, e mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou pular um ponto baixo, vou no próximo ponto baixo, com um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Estes três pontos altos, ele tem que ficar em cima deste ponto baixo aqui do meio. A minha direita, eu tenho dois pontos baixos no mesmo lugar. A minha esquerda, eu tenho dois pontos baixos no mesmo lugar. Neste ponto baixo, sozinho, olha. Em cima dele, é onde eu fiz esses três pontos altos. Vou pular um ponto baixo, eu vou no próximo com um ponto alto. A partir daqui, nós vamos pular dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos, no terceiro ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar. Vou pular um, dois pontos baixos, no terceiro ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, eu fiz um ponto alto, vou pular um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar. Esses três pontos altos, também ficou em cima deste ponto baixo aqui, olha, que eu fiz ele sozinho. Vou pular um ponto baixo, no próximo, um ponto alto. E a partir de agora, nós vamos pular dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Vou pular um, dois pontos baixos, no próximo, um ponto alto. Olha como está ficando. Nós vamos pular um ponto baixo deste lado e deste outro lado, só na ponta da base. Nesta ponta e nesta outra aqui, tá? E aqui no meio, vamos pular dois pontos baixos. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. E olha como ficou esta carreira. Vou fazer três correntinhas, eu tenho um ponto alto. E mais duas correntinhas de intervalo. Vou no meio dos três pontos altos, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Uma, duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Uma, duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, eu tenho um ponto alto. Aqui nas correntinhas, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Em cima do ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou aqui no ponto baixo, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto em cima do ponto alto, nas correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto no ponto baixo, nas correntinhas, dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui eu fiz sete pontos altos. No ponto baixo, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar. No ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto no ponto baixo, nas correntinhas, dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Aqui nós temos sete pontos altos, vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Nós teremos aqui sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Uma, duas correntinhas. E aqui, vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Nós temos sete pontos altos. Vamos fazer sete pontos altos. Um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Uma, duas correntinhas. E aqui, nós vamos fazer sete pontos altos. Olha como está ficando. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Nós temos sete pontos altos. Vamos fazer sete pontos altos aqui na carreira de cima também. Sete pontos altos. No ponto baixo, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo lugar. No ponto alto, um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. No ponto baixo, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, vamos fazer sete pontos altos. Olha como está ficando. Olha como ficou esta carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, encerrei com ponto baixíssimo, três correntinhas. Dois. E aqui, vamos fazer sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Uma. Duas correntinhas. Um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, vamos fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Duas correntinhas. E agora, vamos fazer sete pontos altos. Olha como está ficando. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vamos fazer três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Vou no ponto baixo com um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto em cima do ponto alto. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Olha como está ficando esta carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vou fazer três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. E mais duas correntinhas de intervalo. Vou no ponto alto do meio com um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Uma, duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo no meio dos três pontos altos. E olha como está ficando. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vou contar uma, duas correntinhas. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Nas correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto no ponto baixo. Nas correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Nós vamos repetir esta carreira aqui de baixo. Depois desta carreira, nós vamos fazer esta, esta, esta. Então, nós vamos repetir estes pontos e estas carreiras até o final da bolsa. Aqui, nós vamos fazer outro quadrado igual a este. Depois deste quadrado, nós vamos fazer mais dois. Nós teremos quatro quadrados. Olha como está ficando a bolsa. Aqui, eu fiz um, dois, três, quatro quadrados. Depois dos quadrados, eu fiz mais duas carreiras. Agora, vamos fazer uma carreira de pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Dois pontos altos nas correntinhas. Vou pular o ponto baixo. Vou nas correntinhas com dois pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto. Dois pontos altos nas correntinhas. Pulo o ponto baixo. Vou nas correntinhas com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E nós vamos com estes pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. Aqui, nós fizemos uma carreira de pontos altos pulando o ponto baixo. Aqui no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo e cortei o fio. Agora, nós vamos fazer a alça. Aqui, do lado e deste outro lado, nós fizemos uma carreira de quadrados, olha. Então, aqui eu tenho o quadrado nesta direção. Aqui, na direção deste ponto baixo e deste ponto baixo. Aqui onde nós vamos fazer a alça. Olha, aqui foi onde eu cortei o fio. Onde encerrei a carreira de baixo com ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar na direção deste ponto baixo. Aqui, vou fazer o ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Mas, eu tenho um ponto alto. Vou pular estes dois pontos altos. Vou neste ponto alto com um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou pular dois pontos altos. Aqui, na direção deste ponto baixo, um ponto alto. Vou pular dois pontos altos. Aqui, no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou pular dois pontos altos. E na direção deste ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Olha como está ficando. Nós vamos repetir os pontos da bolsa. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Mais duas correntinhas de intervalo. Eu viro. No meio dos três pontos altos, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto baixo no meio dos três pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto em cima do meio dos três pontos altos. Olha como está ficando. Vou fazer três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. No ponto baixo, um ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto em cima do meio dos três pontos altos. Nas correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto no ponto baixo. E aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. E um ponto alto na terceira correntinha. Olha como está ficando. E agora, nós vamos repetir este ponto. Depois, este. E voltamos para este ponto. Olha como ficou a alça. Eu fiz aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete carreiras. Cortei o fio. E agora, nós vamos fazer a outra alça. Eu comecei a outra alça no mesmo lugar, olha. Na direção deste ponto baixo e terminei neste ponto baixo aqui, nesta direção. Nesta alça, eu fiz menos carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Agora, eu vou unir estas duas alças. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Volto aqui nas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Em cima do ponto baixo, vou fazer meio ponto alto. Vou aqui no ponto baixo. E faço um ponto alto tirando tudo. Volto nas correntinhas com dois pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto, quer dizer, meio ponto alto. Vou no ponto alto aqui atrás, e agora, faço um ponto alto tirando tudo. Volto nas correntinhas com dois pontos altos. No ponto baixo, meio ponto alto, vou aqui atrás no ponto baixo, e vou tirar tudo fazendo um ponto alto. Vou nas correntinhas, dois pontos altos. Vou pegar aqui na terceira correntinha. Meio ponto alto. Vou aqui também na terceira correntinha, e vou tirar tudo fazendo um ponto alto. Aqui, eu cortei o fio, e aqui vocês podem puxar. Olha como ficou a emenda das alças. E agora, em volta da bolsa e da alça, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Vou entrar aqui em qualquer lugar do ponto alto, vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Quando chegar aqui na alça, eu vou aqui no ponto alto, vou fazer dois pontos baixos. Em cada ponto alto da alça, nós vamos fazer dois pontos baixos. E aqui, no ponto alto, um ponto baixo em cada ponto alto. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo e cortei o fio. E olha como ficou a alça. E agora, nós vamos fazer pontos baixos deste outro lado. Olha como ficou a bolsa. Olha como ficou a alça. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.